Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR, hoje evento novo chegou e eu vou estar dando alguns giros aqui na conta da Kyla, agradecer e muito obrigado por ter cedido a conta para estar fazendo essa gravação, então fica atento aí, mas antes deixa o like cara, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com todo mundo, nada disso você paga nem um centavo e me ajuda demais, demais a fazer o canal estar crescendo, tá? Então ajuda aí, comenta, se você pode tem a opção de ser membro, menos de 10 reais por mês, você vai estar fortalecendo demais o canal e se você pode também tem a opção de você fazer um Pix, tá? Se você quer saber também sobre a mentoria para estar melhorando a sua conta, eu vou estar fazendo um vídeo explicando novamente como é que funciona a mentoria, porque tem muita gente me perguntando, tá? Então a mentoria eu vou estar ajudando você diretamente pela ajustar a sua conta, mirando não só o que está errado agora, mas o que você tem que chegar aí até longo prazo, tá? Então entre 40 e 50 reais, você faz uma mentoria de 2 a 3 horas, ainda tem um suporte, tá? Para você estar ajustando a sua conta, então não perde, me chama no privado do WhatsApp e tem o grupo aberto, tá? Eu sou o ADM lá, tem o grupo aberto do WhatsApp que você pode estar conversando sobre o jogo aí com a galera, a galera passa muitas informações, fala qual evento que vai vir no outro dia, muitas coisas legais para você estar ciente lá e entrando, tá? Lembrando que se amanhã lançar servidor 310, eu vou estar criando conta e já fazendo live a partir das 10 da manhã, então também se inscreve aqui na roxinha que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então bora que bora para o evento. O evento é o evento dos ganchinhos, tá? Que nem aquelas máquinas de shopping, de pegar os ganchos, é interessante quando vem aquela bolsinha rosa da sorte, é um evento que dá para pegar bastante recurso, tá? Mesmo que não venham as caixas de mascote fada, algumas pessoas têm essa sorte e tem pessoas que não têm muita sorte nesses eventos, tá? Eu particularmente tive muita sorte na minha primeiro fogo eterno nesse evento, então teve momentos de vir duas caixas em 20 tiros aqui, então foi interessante para mim, tá? Foi interessante para mim, né? Aqui já foi comprado algumas coisas, tem alguns tickets para estar girando aqui, eu vou fazer o sorteio vezes 1 e vou fazer as 32 vezes aqui, né? Aqui tem muita coisa ruim que vem, mas pode vir a roupinha inteira, né? O que é legal, tá? Cristal do Profeta, vamos ver aí, ó, bolsinha de diamante, é interessante, mas geralmente vem muito pouquinho, tá? Ó, 28 diamantes. Eu vou girar mais 5, porque o ideal é conseguir pelo menos esses 10 tiros ali e a... Ou, ó, acho que a roupinha seria o mais interessante, né? O mapinha do tesouro é bom. Eu vou dar 10 tiros agora, depois desse de 1 aqui. Mais diamante. Ó, 188 aqui, valeu a pena. Tá? 10 tiros, bora lá. Bolsa de diamante, eu acho que foi... Ó, pegou 10 tiros. Boa, 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 boa. 288 diamantes mais. Vou dar 5 tiros aqui. Mais tiro, isso é bom. Né? Quanto mais tiro, melhor. Mais tiro. Bolsinha de diamante, 18, 18, 28, 28. Tá? Vou dar mais 2 tirinhos solo e depois mais diamante. 58, aí já foi bom. E mais um tirinho solo e vamos de 10 tiros. Vamos ver o que que vai vir. Só a bolsinha de diamante. E mais alguns tiros e mapas do tesouro antigo. Aqui tem a lojinha que eu vou estar mostrando depois, tá? E aqui o evento, deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver aqui o que que é. Você não pode, quando eu estiver em time, tá? Eu entrei em time pra ninguém chamar pra PT. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que que é aqui. Fruit Ninja. Eu vou fazer aqui. Geralmente eu vou bem nesse evento. Então, vamos ver aqui quanto que eu consigo pegar. Opa, aqui eu vacilei. Quase que eu perco o morango. Acredito que foram todas as frutas. Não foi o 7, né? Que é um combo que conta mais. Aqui 2 de 4. O que eu esqueci de fazer por cima? Porque eu tô gravando a tela e pode desligar a gravação. Aí não seria muito legal, não. Então, vamos lá. Com 1 de 4. Eu acho que eu perdi uma fruta aqui, hein? Uh, meu Deus. Foi no meio do bolo ali. Ok. Pontuação não foi ruim, tá? E aqui, vamos fazer o gelinho rapidinho. Acima de 60 faz mais pontuação. Acho que eu consegui os mil, né? Que aí eu consigo já mais um tiro também. Ó, não derrubei fruta. Deu pra dar os 5 tiros. E foi. Mais um tirinho aqui pra o evento. Show de bola. Como eu não vou conseguir mais tiro ali, né? O que que eu vou fazer aqui? Esse evento, ele é um evento que de 1 por 1 só vale a pena de vez em quando. Vou mostrar, se vier a situação, eu vou mostrar como é que é, tá? Então, eu vou dar 20 tiros aqui. E vou ver o que que vai vir, tá? Ó, 20 tiros. A gente pegou o mapa do tesouro. De interessante, um presente do tesouro raro, né? Que pode vir a super caixa da galáxia. Bolsa da sorte de equipamento, que pode vir pedra do relâmpago, que é interessante. 400 diamante vinculado. Pegou bastante, até bastante coisa nessa, tá? Não foi ruim. Não. Vamos abrir aqui pra ver. Veio um baú de equipamento da sorte. Aqui, ó. Veio boa. Caixinha da Aegis. Uma lamina do telepata. E 50 equipamento do mascote. Depois eu abro as coisas que forem dropando, tá? Aqui ainda não veio do jeito que eu queria. Vou dar os 20 tiros novamente, tá? Ó, opa. Já veio uma caixinha. Coisa boa. Caixinha do mascote. 150 da moeda do evento. E poucas coisas mais, né? Mas já veio uma caixinha. Já valeu a pena. 10 voucher do traje, né? Que já vamos ganhar aqui. E vamos pegar mais 20. Porque novamente não veio do jeito que eu queria, tá? Então, ó. Pacotezinho do traje. Eu vou usar. Veio 10. Isso mesmo. Porque meu brilho tá baixo. Que eu não tava conseguindo ver. Presente raro. Esse daqui já não veio tão bom. Porque veio a amarela. Mas ainda veio fragmento. Aí pegamos mais uma caixa do mascote. Tem duas. Tá? Nessa conta tá faltando. Eu acho que 3 caixas. Pra conseguir fazer o super elemental. Ok. Tá? Depois eu posso tá vendo de fazer isso daqui junto com vocês. A criação e etc. Vamos lá. Mais 20 giros. Não veio muita coisa. Veio um livrinho de carta das lendárias. Pode ser que venha uma carta inteira. É muito difícil, mas... Não veio, né? Veio uma marca da carta e uma... Paplon. Tá? Tá? E aqui veio, ó. Essa é a situação que eu tava falando pra vocês. Quando tá assim, tá? Você pode ir direto naquele pacotinho rosa. Vamos supor que eu tenho poucos tiros. Eu posso ir de um por um abrindo aqui esse caminho. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrindo aqui o caminho. Ó, peguei dois com um gancho só. Né? Tem essa possibilidade. Muito difícil você fazer isso por querer. Já tentei várias vezes. E vamos lá. Opa. Cliquei errado. Vamos direto lá no pacotinho rosa. Ó. Veio 805 do reloginho, né? Não veio. Que são esses prêmios aqui. Podem vir já a caixa do mascote. Ok. Então, não veio a caixa do pet nem em pacote de traje. Mas, veio os reloginhos. Vamos dar os 15 tirinhos aqui. Né? E ver se vem alguma coisa interessante. Veio mais mapa do tesouro. Né? E a gente tem 16 tiros aqui. E não veio nenhuma bolsinha rosa. Então, vamos. Vamos na sorte. Tá? Apesar que... Pera aí. Faltam 5 tiros pra pegar mais uma bolsa do traje. Tá? Então, eu vou comprar mais 5. Né? Eu peguei alguns diamantes ali. E vou comprar mais 5 só pra dar mais um tiro de 20. Né? No caso aqui seria um 19. Mas eu preciso de 20. Pra... Pegar o próximo aqui, tá? Não veio muito bom o tiro. E... Pra finalizar. Né? Veio... Ó! Celo vermelho vezes 9. Isso foi bom. Tá? Veio. Isso é bom. Pacotinho de traje. 20. Né? Geralmente vem 10 ou 20. Tá? Ficou perto. Né? 40 tirinhos aí. Pega mais uma caixa do mascote. Com certeza. Né? Eu não vou fazer. Porque... Tem 4.700 diamante. Provavelmente uma boa parte é pago. Tá? Se não fosse pago. Eu já faria. Mas como tem os giros. Né? Lembrando aqui. Falando pra vocês. Tá? Aqui no desconto. A gente vai ter os diários de 400 aqui. Tá? Então a gente consegue pegar 10 tiros ali. Diariamente. Então como o evento ainda tem mais 4 dias fora hoje. Significa que... Tem mais 40 tiros aqui. Sem gastar mais nada. Tá? Então... É... Só vai gastar ali os diamantes pago. Sai bem mais barato. Sai a metade do preço. E vale a pena. Pra quem vai girar. Sempre comprem os descontos. Tá? Aqui do lado do branquinho. Da fotinha do branquinho. Tem aqui o pacotinho de desconto. Que você pode estar comprando os 3. Os 3 são muito bons. Tá? Muito bons. Vamos aqui. Ó... Tem um reembolso. Tá? Esse pacote no pai aqui. Que tá reembolso de aventura. Quando você faz o resgate. Tá? Você tem a opção aqui de comprar todos. Sai um valor mais barato. Tá? E você pode pegar 10 tiros. Uma quantidade de diamantes interessante. Então vale a pena. Tá? Vale a pena esses recursos aqui. Né? A gente vê 4 marcas da carta vermelha. Tem bastante coisa interessante. A roleta é conforme você caixa. Você vai ganhar alguns tiros. E a gente tem a loja. Tá? A loja. Você pode estar pegando a caixa do mascote fada. Você pode estar pegando as skins dos pets. Ok? As skins dos pets. São muito quistas. Né? Muita gente quer ir a skin do pet. Tem os itens pra o elemental. Tá? Tem os itens pra o elemental. Lembrando que tem o super elemental na caixa do mascote fada. Né? Que é essa primeira pedra aqui. Ambar colorido. Tá? E tem a roupinha do evento. Que eu achei muito bonitinha. É a roupa da Alice. Do País das Maravilhas. Né? Nitidamente. Tem o relógio. Né? O coelho do relógio. E tem as skins. Eu achei muito bonitinha. Se quiser me mandar. Tá? Pode mandar que eu vou ficar muito feliz. Tá? Porque é meu personagem feminino. E eu sempre gostei do filme da Alice. Então vai ser da hora. E tem vários itens que aí você vai ver o que é melhor otimizar na sua conta. Lembrando que tem as marcas aqui. Né? Eu sempre recomendo. Eu acho interessante. Tem essa daqui que tem chance de vir a carta inteira mais fácil. Tá? E tem bastante recurso aqui que você pode estar pegando. Né? Que esteja faltando na sua conta. E etc. Eu vou tomar a liberdade de abrir aqui a caixa vermelha que veio. O ideal é vir um Aegis vermelho. Né? É muito difícil. Mas vem bastante. Geralmente vem o padíssimo. Né? E pode pegar outras coisas laranjas. Né? Mas vamos ver o que virá. Né? Ó. Pegamos só 16 anexos vermelhos. Veio pouquinho. Né? Bastante isso aqui. Deixa eu botar abrir tudo. E os nanocristais aqui que vem bastante. Tá? 67. Ainda ficou duas sacolinhas de diamante perdida aqui. Pode vir até 688. Nunca vi. E vamos abrir, né? Vamos abrir os mapas do tesouro. Montaria do Banguela Lindona. Né? Lindona, lindona, lindona. O evento em si, aqui nessa conta, não deu ruim. Mas também não deu bom, né? Mas, assim, nos próximos tiros com certeza vai conseguir o que precisava. E vamos ver o que vai dar aqui, tá? Quando for fazer a construção do elemental, eu vou ver se eu faço com vocês, tá? Que diângulo é isso? Que se tá subindo e descendo essa escada, cara? Tá com problema? Deixa eu ir até lá em cima e não dá. Porque senão vai ficar capaz de voltar de novo. Quando dá esses bugs, eu odeio esse negocinho de tá subindo. Porque fica bugando muito, tá? Bugando muito. Vou abrir os mapas aqui. Galera, não esquece. Deixa o like. Tu não deixou o like ainda? Deixa o like, se inscreve. Ativa o sininho e compartilha, tá? Se quiser tá fazendo pics também. Me mandando no privado pra tá mandando salve aqui nos vídeos. Né? Você pode tá fazendo aí que ajuda bastante. Até pra eu também tá conseguindo girar nos eventos, tá? Então, me ajuda bastante a tá girando conteúdo pra vocês aí. A galera que meio que patrocina aqui o canal, né? Tinha uma galera que ajudava mais. Agora já não tem tanto. Então, você ajudar vai ser interessantíssimo. Vamos ver se a gente pega pelo menos uma seda escarlate, uma capa preta. Um negocinho, um ovo misterioso com fragmentos de ovo de espirimão red. Alguma coisa do tipo. Pra tá fazendo um goldzinho aqui nessa conta, né? Eu geralmente até tenho sorte nesses mapinhas, tá? Então, deixa fazer aqui, ó. 20 frutinhas. Eu acho bom quando vem as frutas, porque é chato conseguir. E é algo que a gente sempre precisa, né? A gente gasta pra caramba nos talentos do mascote. Então, nos pets fadas é muito utilizado, né? Isso daí. Se você ainda não tem pet fada e tá dropando essas frutinhas, cara, não use em pet normal, tá? Guarda pros seus pets fadas. Mesmo quem é free consegue comprar pet fada, né? Com luta, com guerra a mais, consegue. Então, não deixa de tá fazendo isso daí, tá? Junta as frutinhas pra quando você pegar o seu primeiro pet fada. O drop não tá tão bom. Acho que as frutinhas foram a melhor até agora, tá? Vamos ver se vem alguma coisinha aí. Ó, uma capinha roxa. Deixa eu até ver aqui como é que tá essa capa. Deve tá boa, né? Ataque pesado, força, força. Não, a capa tá ruim, né? Classe mágica com força em porcentagem, ataque carregado. Né? Não tá legal, não. Tá legal, não. Dá pra dar uma melhorada. É bom desmantelar isso daqui depois, Skylar. E fazer a reforja ali pra ver se vem melhor, tá? Se vem uma porcentagem melhor. Apesar de tá com 5% de carregado, pode vir melhor do que o que tá ali, tá? Vamos ver o que que vem agora. O último mapa. E... É, não deu muito bom não, tá? Os mapas. Deixa eu andar aqui, senão pode abrir mapinhas normais. Pegou bastante pena da fada aqui, que pode tá gastando no tesouro, né? Pegou 37. O que é isso, hein? O que é isso? Não sei o que é isso, não. Pacote de tinta mexa. Ah, pra pintar a montaria mexa. Entendi. Caca 20, cara. Bem... Bem pesado, tá? Então, galera. É... Vou ficando por aqui o vídeo, né? O evento é um evento que, como eu falei, ele pode dar sorte pra algumas pessoas. Pode dar ruim pra outras. Mas você acaba pegando bastante recurso com ele, tá? Ah... Cês viram ali que pegou bastante diamante. Ah... Pegou bastante coisa, né? Se vamos dizer que teria gasto aqui, se não fossem os promocionais, né? Seria 8 mil diamantes pra 100 tiros, né? Então, seria mais ou menos essa média. A gente gastou 120, mas... Ah... Seria 9 mil e 600 diamantes, né? Como tem os descontos, seria bem menos que isso. Mas é algo que dá pra pegar aí. Uma quantidade de caixa de pet 3, 4, né? Com a quantidade tendo muita sorte. E não pega nenhuma, tá? Só as garantidas até 140 tiros. Quem não tem muita sorte, tá? Então... Foi isso aí. Obrigado, obrigado por ter assistido aqui. Não esquece de deixar o like. Se você não deixou ainda. Três vezes que eu pedi, cara. Deixa o like. E se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?